Queimela sou eu, mimar, mas eu, capoeira sou eu Queimela sou eu, queimela sou eu, mimar, mas eu, capoeira sou eu Que vem lá sou eu, que vem lá sou eu Minimau, mas eu, capoeira sou eu Que vem lá sou eu, que vem lá sou eu Minimau, mas eu, capoeira sou eu Que vem lá, que vem lá 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 QuEMA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL